Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Umbanda para Todos. Você está no canal Umbanda Sou Umbanda, eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, em São Paulo. E aqui no nosso canal nós falamos sobre Umbanda e espiritualidade, sem limites, sem fronteiras, sem amarras, e tentando ter o mínimo de dogmas possível, mas a Umbanda ainda tem alguns e esses a gente vai trabalhando para compreender e superar. Bom, se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você receba todos os nossos vídeos e deixe aqui embaixo o seu like e o seu comentário, eles são muito importantes para o desenvolvimento do canal, até quem precisa, até quem necessita. E este é um curso completo de teologia de Umbanda, cujo nome foi escolhido aí dentro do nosso grupo do Telegram como Umbanda para Todos. Por que Umbanda para Todos? Porque é acessível a qualquer pessoa, sem necessidade de um conhecimento prévio. Esse curso tem 96 aulas, mais algumas aulas extras, já passa de 100 aulas no total, e as aulas estão devidamente numeradas e colocadas aqui no YouTube. Caso você queira assistir essas aulas de forma ordenada, organizada, na ordem correta, sem custo nenhum, zero custo, totalmente gratuito, aqui embaixo no Mostra Mais, você vai encontrar o link da nossa plataforma. É o segundo link que tem ali no Mostra Mais, é cursos.umbandasombanda.com.br. Lá você vai acessar a nossa plataforma, chegando na plataforma você vai ver os nossos planos mensais, basta você rolar a página para baixo e você vai achar lá o curso Umbanda para Todos. É totalmente gratuito, é só você se matricular e assistir o curso com suporte para dúvidas e certificado de conclusão ao final. Além deste curso, nós temos alguns cursos avançados lá, que são assistidos através de assinatura. Você faz uma assinatura mensal, paga apenas R$19,90, mais barato que uma pizza, né? Paga apenas R$19,90 por mês e dentro desse período de assinatura, você pode assistir todos os cursos livremente, o quanto você quiser, sem limites. Vai assistir à vontade os cursos, tá bom? Quantas vezes quiser, de forma ordenada, com suporte de dúvidas em todos e certificado de conclusão. Tem diversos cursos lá, tem curso sobre Exu, tem curso sobre Pombagira, tem curso sobre Ervas, sobre Firmezas, Umbanda em Casa. Agora nós estamos também com o curso Arquétipos de Umbanda, que é um tema bem próximo do que a gente está falando nessas aulas aqui. Enfim, vai lá conhecer e vamos para a nossa aula, vamos falar da sétima linha de trabalho, da nossa última linha de trabalho, a sétima. Apenas relembrando, para que você retome o fim da meada, nós falamos da linha do tempo, falamos da linha da renovação, falamos da linha da sustentação, falamos da linha da demanda, falamos da linha da magia, falamos da linha das almas. E agora vamos falar da linha das águas. É preciso relembrar também a diferença entre linha e linhagem, que as pessoas confundem, eles acham que linhas da Umbanda são os guias, né, caboclo, preto, velho e lá. E aí eles descobrem que não é. Aí depois eles passam a achar que linhas de trabalho são os guias, caboclo, preto, velho e todos os outros. E agora descobrem também que não é. Por quê? Porque nós não podemos falar que nós temos sete linhas de trabalho se nós temos no mínimo onze linhagens atuando. Preto velho, caboclo, erê, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, echu, pombagira e echu mirim. Faltou mão para contar todas as linhagens de trabalho que nós temos. Então, eu não posso falar que são linhas de trabalho. A Umbanda tem sete linhas da Umbanda e sete linhas de trabalho. Não, eu não posso afirmar isso se eu considero que as linhas são as linhagens. Por isso que eu deixo claro para vocês. Caboclo, preto, velho, erê, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, echu, pombagira e mirim são linhagens de trabalho. São graus espirituais. A gente vai falar sobre isso mais para frente, que nós vamos falar de cada um deles. Enfim. E aí nós temos as linhas da Umbanda, que são as sete linhas pela visão de Pai Benedite Aruanda, que é a linha da fé, do amor, do conhecimento, da lei, da justiça, da evolução e da geração. Cada linha é composta por dois orixás, um ativo, um passivo, um positivo, um negativo, um cósmico, um universal, um masculino, um feminino, enfim. Um irradiador, um absorvedor. Cada uma dessas linhas é polarizada por dois orixás. E nas aulas anteriores você já descobriu por que se chama linha e como funciona essa polarização. E agora nós estamos aprendendo que cada uma dessas linhas rege uma linha de trabalho, um método de trabalho. Então quando nós falamos de linha de trabalho, nós estamos falando de método de trabalho. Então nós temos o método de trabalho do tempo, o método de trabalho da renovação, o método de trabalho da sustentação, o método de trabalho da demanda, o método de trabalho da magia, o método de trabalho das almas. E agora nós vamos falar sobre o método de trabalho das almas, ou seja, método de trabalho das águas, ou seja, linha das águas. Muitas pessoas associam a linha das águas diretamente às diabás. Quem são as diabás? São os orixás femininos que têm ligação direta com a água, de uma forma ou de outra, né? Seja através dos rios, dos lagos, dos pântanos, das cachoeiras, do mar, da chuva. Sempre tem uma ligação ali com a água e a maioria das pessoas acreditam que linha das águas é o conjunto dessas linhas. Mas a linha das águas está muito próximo disso, tá? Mas a linha das águas é uma linha cujo trabalho é a purificação. Água é símbolo de limpeza, tá? Então quando você toma banho, você se limpa, não é isso? Então nós temos a água como uma simbologia da limpeza, da pureza. E para você ter pureza, você tem que ser purificado. Então o objetivo da linha das águas na criação é purificar. É uma linha purificadora. O que é purificar? Purificar é assim, eu já tirei todos os vestígios energéticos de você, negativos, eu já cortei demandas, eu já te equilibrei, eu já te deixei direitinho. Mas ainda existem aquelas poluições próprias do seu corpo espiritual e material que ficam impregnadas na sua aura. E impregnadas na sua aura, elas acabam dificultando a sua absorção de energia. Os seus chakras ficam sujos de energias densas. Essas energias vão acumulando como se fosse a gordura ali entupindo as veias e artérias, né? Então, eu não sei se você se lembra, não foi nesse curso que eu falei, eu falei sobre o anjo da guarda, né? Num outro curso a gente fala sobre o anjo da guarda, no curso Umbanda em Casa. E eu falei recentemente, porque eu gravei recentemente, do canudo que nos liga o anjo da guarda e que fica ali sujo, entupido e não nos permite ter a conexão com ele. Foi lógico, um exemplo lúdico, como muitos que eu dou aqui. Então, essa sujeira que vai impregnando, muitas vezes ela não é uma energia negativa, ela não é uma obsessão, ela não é uma demanda. Ela é apenas impurezas acumuladas com o tempo. E a linha das águas vem pra lavar, pra limpar isso, pra tirar esse peso da nossa vida, tirar esse peso do nosso corpo, da nossa matéria. E eles fazem isso com maestria. Por quê? Porque eles são regidos por um orixá que é especialista em limpar, em tirar, em cortar. Quem é? Não, não é Ogum. Se você pensou que era Ogum, você está enganado. É Omulu. Omulu é o orixá que paralisa. É o orixá que ceifa. Ele vem com o seu alfanje. O alfanje é o símbolo de Omulu. Você já assistiu a aula de Omulu lá atrás, né? E ele vem e corta, ele limpa. É como se fosse uma gilete passando e tirando a barba, né? Tirando toda a impureza. Ele vem fazendo um trabalho pesado, paralisando e recolhendo aquilo que é negativo. E, é claro, Omulu, ele forma um par energético com Iemanjá. E formando esse par energético com Iemanjá, eles comandam, eles dominam a linha da geração, que rege muito a questão da criatividade. E a linha da geração, então, que é uma linha da Umbanda, rege a linha de trabalho das águas. E existe uma linhagem de trabalho que atua como regente dessa linha, né? Que atua, que é a principal linhagem que atua. E você já deve ter adivinhado. Se você assistiu todas as outras aulas, você já adivinhou, porque você já sabe quem sobrou, né? É a linhagem dos marinheiros. A linhagem dos marinheiros rege diretamente a linha das águas. Ah, coincidência, né? Tipo, marinheiro, águas, faz sentido? É justamente isso. O marinheiro rege a linha das águas, mas não é a única linhagem que trabalha na linha das águas. Existem pretos velhos, caboclos, erês, baianos, boiadeiros, ciganos, malandros, exus, pombagiras, exumirins, existem muitos deles que trabalham na linha das águas. É importante destacarmos algumas situações aqui, que eu sinto que as pessoas têm confundido um pouco. Bom, primeira coisa, o guia espiritual, que trabalha numa linha dessas, entenda que ele não trabalha somente vinculado a esta linha. Isso é uma função que ele recebe no trabalho específico do terreiro ou em relação ao médium. Ele pode até ser especializado nisso e por isso trabalha com isso. Mas, numa necessidade, ele pode ser deslocado para trabalhar numa outra linha por necessidade. Então, não tente vincular um guia e travá-lo. Ah, o guia tal trabalha em tal linha. Sim, ele trabalha em tal linha. A especialidade dele é essa. Mas, se for preciso, ele também atua em outras linhas, em outras frentes. Eu usei muitas vezes com vocês o exemplo dos hospitais, né? Falei lá do pronto-socorro, da pediatria, da maternidade, da geriatria, dos ortopedistas, né? Da ortopedia. Enfim, cada grupo de trabalho dentro do hospital tem a sua função e é fechado naquilo. Mas, um médico pode atender conforme a necessidade de qualquer dos casos. Você imagina o seguinte, você é um, sei lá, um ortopedista e chega uma pessoa na emergência infartando. É claro que você sabe isso ocorrer. Talvez você não seja especialista em cardiologia para definir qual é a patologia, qual é a doença e tratá-la. Mas, você sabe, você consegue socorrer, você consegue dar o atendimento. A mesma coisa são os guias espirituais. Aquele guia é especializado em purificar. Ele é da linha das águas. Mas, se chegar uma demanda, ele consegue lidar com isso. Emergencialmente, estancar o problema até que o especialista chegue para atuar. E aí, é interessante a gente falar sobre a atuação das sete linhas em conjunto no terreiro. Por quê? Vamos entender um trabalho de terreiro. Como funciona esse trabalho de terreiro envolvendo as sete linhas? Que dia que trabalha cada linha? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, tudo bem. A gente fez uma gira ali e vieram os marinheiros. Foi uma gira da linha das águas. Será que foi só da linha das águas? Porque eu tenho marinheiros também trabalhando nas outras linhas. Nós temos diversos guias trabalhando em todas as linhas. Então, quando eu faço um trabalho de umbanda, quando eu faço uma gira no terreiro, eu reúno as sete linhas para trabalhar. A minha equipe de terreiro, o grupo espiritual, não estou falando dos médiums, estou falando dos guias. O grupo espiritual do terreiro, ele reúne as sete linhas e coloca em atuação e trabalho. Quer ver só? Imagine uma linha. Imagine uma gira. Algumas pessoas vão lá e vão resolver problemas cárnicos. Então, eu tenho a atuação da linha do tempo. Outras pessoas precisam de ânimo, precisam renovar suas energias. Eu tenho a linha da renovação. Para que esse trabalho aconteça, para que tenha energia na gira, para que a energia se levante, eu preciso da linha da sustentação. Para nos proteger durante esse trabalho, eu preciso da linha da demanda. O pessoal vai estar lá, atuando, trabalhando. E nenhuma das minhas magias de umbanda, nenhuma das minhas atuações terão efeito sem a linha da magia. Então, já tenho ali a quinta linha atuando. Eu vou atuar, eu guia espiritual, no caso, vou atuar aconselhando as pessoas. E, como eu vou aconselhá-las, eu vou tentar incentivá-las a evoluir, eu vou trabalhar os seus espíritos, eu vou trabalhar a sua alma, a sua evolução, linha das almas. E, no momento do passe, eu vou purificar a todos. É a linha das águas. Então, eu tenho as sete linhas trabalhando juntas dentro do terreiro, numa mesma gira. Por mais que seja uma gira específica, hoje a gente vai trabalhar para quebrar a demanda. Ok. Você vai trabalhar para quebrar a demanda. A equipe da linha da sustentação vai sustentar esse trabalho. A equipe da linha da magia vai dar poder de atuação para as magias que você vai fazer para combater as negativas. Aquelas situações em que você não conseguir se livrar da demanda porque é kármica, vai entrar a linha do tempo atuando. Depois que você purificar com a linha da purificação, aquele irmão, vai vir a linha da renovação, renovando as energias dele, para que ele fique bem. E ele vai receber devido aconselhamento, para que ele entre na linha e não sofra mais demanda. E esse aconselhamento busca a evolução dele. E, por consequência, a linha das almas atuando. Ou seja, em todos os tipos de trabalho, todas as linhas atuam. Os guias trabalham juntos. Trabalham em conjunto. Não existe um guia melhor que o outro. Não existe um guia que dá conta sozinho do trabalho. Às vezes a gente encontra médium, médium super vaidoso, que fala assim, Ah, o meu guia leva aquele terreiro nas costas. Leva mesmo? Será que leva? Eu acho que o maior peso que o seu guia carrega é você, que é um médium vaidoso, né? Por quê? Porque aquele guia não faz nada sem os outros. Se ele for um guia que combate demanda, ele não consegue combater tranquilamente sem a sustentação. E as magias que ele vai fazer, magias contrárias à demanda, para quebrar aquela demanda, não vão funcionar sem o apoio da linha da magia. E se aquela demanda chegou até o médium por uma situação kármica, ele vai precisar da linha do tempo. Senão, não vai resolver. E mesmo que ele corte a demanda, o médium vai ficar apático se ele não tiver a linha da renovação para erguê-lo de novo. E ele precisa ser orientado também pela linha das almas. Ou seja, é um conjunto de coisas. Pode ser que na atuação aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos encarnados, o guia esteja ali trabalhando sozinho. Mas existe uma equipe espiritual ao redor dele, aconselhando, auxiliando, conduzindo junto com ele. Uma equipe que muitas vezes nós não enxergamos. Por quê? É apenas espiritual. Aquela equipe está ali, trabalhando, e somente aquele guia está dando a cara. Ele é apenas o porta-voz. Então, se você acha que o seu guia leva o terreiro nas costas, ele tem muito mais trabalho em levar você nas costas, porque você é um fardo muito maior para o seu guia do que o trabalho do terreiro. Porque ele não trabalha sozinho. Ele é apenas o porta-voz. Ele é o cara que dá a cara para bater. Mas todo o trabalho está acontecendo ali, no bastidor. É igual o programa de TV, por exemplo. Você já foi ao vivo em um programa de TV? Já foi lá assistir o Faustão, seja lá que programa for? Você não tem ideia de como é, né? Você vê tudo bonitinho ali. Ah, Domingão do Faustão. Para quem é do Brasil, para quem é de fora, não sei que programa a gente pode usar como exemplo. Mas pesquisa aí. Domingão do Faustão. Aí você vai ver aquele cara lá, que está lá há dez séculos, falando e tal. É um símbolo, é uma cara, é um nome, é uma voz. Mas o trabalho dele só acontece porque tudo está girando ao redor para que aconteça. Tem as equipes de som, tem as equipes de iluminação, tem as equipes de preparação de ambiente, tem as equipes que fazem o script dele, o roteiro, tem as equipes de filmagem, tem as equipes de organização de palco, tem as equipes de organização de plateia. Ou seja, sem todo mundo junto, ele não consegue fazer o programa. A mesma coisa dentro do terreiro. Sem a atuação de todos os guias, não tem guia que consiga sustentar a gira, sustentar o trabalho. É importante a presença dos demais e o aceite de que eles são indispensáveis. E agora você já tem o conhecimento das sete linhas de trabalho e como elas atuam. Bom, agora nós vamos, a partir da próxima aula, começar a falar das nossas sete linhas, perdão, das nossas linhagens, das onze linhagens que nós temos ali tradicionalmente. Então nós vamos falar de preto velho, de caboclo, de herê, de baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, malandro, eixo, pombagira, eixo mirim, enfim. Praticamente uma reta final aí até o término do nosso curso. Então, agora mais do que nunca, você deve se atentar às nossas notificações e atender ao chamado para poder assistir às aulas. Tá certo? Então, um grande abraço a você. Gratidão por ter acompanhado até aqui. Não esquece de deixar o like. Manda esse vídeo para alguém. Encaminhe o link. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu comentário. Axé! E aí Se inscreve. E aí Se inscreve. Obrigado.